Olá meus amores, tudo bom com vocês? Loiro doce de leite Louros peroladas Louros dourados Neste vídeo nós vamos saber como fazer variados tons de loiros Que serão tendência para 2021 E só para não perder o costume Já peço seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí Para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E aí, você quer adotar o cabelo loiro? Então vem comigo que essas tonalidades vão fazer você brilhar mais em 2021 E essa playlist Descubra a Coloração Eu vou deixar ela completinha no final do vídeo para você Quem sabe você pode fazer um tour e descobrir muito mais cores Eu vou deixar aqui no card um passo a passo dessas luzes que estão no meu cabelo E lá você sabe como fazer este louro perolado E aí E aí E nós vamos começar Pelo louro doce de leite Feito em uma coloração Com tinta E ele é encontrado na coloração 8.32 E usa COX de 40 volumes Quem tem o cabelo natural Em tons castanhos E usa COX de 30 volumes Quem tem o cabelo natural Em tons de louro escuro E quem vai retocar a raiz crescida De mês, mês e meio Vai se diminuir um pouco a OX Ou seja, se usou a OX de 30 volumes No comprimento e ponta do cabelo Vai se usar somente na raiz 20 volumes E para quem tem grisalha nos fios E quer cobri-los Vamos incluir o 8.0 Nesta mistura do louro doce de leite 50% de cada E para quem tem coloração escura Vermelho ou ruivo no cabelo Nós temos que fazer uma decapagem Que na verdade é uma descoloração Mas antes nós temos que fazer Dois testes de mechas Um com OX de 20 volumes E o outro com OX de 30 volumes Para saber se o cabelo vai quebrar Se ele vai ter corte químico E também até onde ele pode ser descolorido E após essa decapagem Nós podemos tonalizar Com este louro doce de leite E para as loures que já estão Com o cabelo mais claro Em coloração Ou mesmo em mechas E quer se adotar esse tom doce de leite Nós podemos ir direto Para esta coloração E usa COX de 20 volumes E agora as luzes peroladas E elas podem ser feitas Em 60, 70% do cabelo E para quem está com o cabelo escuro Com tinta ou natural Vai ser direto Para essas luzes peroladas E essas luzes vão ser descoloridas Com OX de 30 volumes E o seu fundo de clareamento É o 9 ou 10 E a tonalização é com 10.12 E OX de 10 volumes E a raiz pode ser opcionalmente Esfumada E pode-se usar o 7.1 Ou o 8.1 Com OX de 10 volumes Para esfumar a raiz E aqui no card Eu vou deixar um vídeo Com passo a passo De como fazer raiz esfumada E para quem tem os glisalhos nos fios E também quer esfumar a raiz Nós vamos incluir Nesta mistura da raiz esfumada O 7.0 ou o 8.0 50% de cada E para quem tem coloração Vermelho ou ruivo no cabelo Nós temos que fazer antes Uma decapagem Na verdade uma descoloração E em seguida Vai se tonalizar Com o 7.1 Ou o 8.1 Com OX de 10 volumes Já que o fundo Dessas mechas peroladas Ele está escuro E esta é a primeira etapa E a segunda etapa Vão ser feitas As luzes peroladas No cabelo Mas atenção Entre a primeira e a segunda etapa Vem um tempo de no mínimo Dois meses entre elas Para que o cabelo Possa se recuperar Neste meio tempo E para quem é louro E acreditar Um cabelo descolorido Com luzes E quer se adotar Este tom perolado Nós temos que fazer Antes uma champuzada E em seguida Nós vamos tonalizar Com este perolado E eu vou deixar aqui no card Um vídeo com passo a passo De champuzada E agora O louro dourado Feito em mechas Que podem ser adotadas Em 70% 80% Dos cabelos Então vai ficar Bem loiro Este cabelo E se o cabelo Está escuro Por tinta Ou natural Nós podemos ir direto Para as luzes E essas luzes Vão ser descoloridas Com oxi de 30 volumes E o seu fundo De clareamento É o 9 E a tonalização É com 9.03 Mais o 9.12 50% de cada E oxi de 10 volumes E para quem tem Usado nos fios E quer cobri-los Como este fundo Do cabelo Está escuro Pode ser usado O 6.0 Ou o 7.0 Com oxi de 10 volumes E para quem tem Coloração Com vermelho Ou ruivo No cabelo Nós temos que fazer A famosa Decapazes Que na verdade É uma descoloração Mas antes Nós temos que fazer Dois testes de mecha Um papelote Com oxi de 20 volumes E o outro Com papelote Com oxi de 30 volumes Para saber Se esse cabelo Não vai quebrar Se não vai ter corte químico E também Até onde ele pode ser Descolorido E após essa decapazes Nós vamos tonalizar Com o 7.1 Ou o 8.1 Com oxi De 10 volumes Como este fundo Do cabelo Está escuro Nós temos que usar Essa tonalização E essa É a primeira etapa Vamos para a segunda etapa Que é fazer Essas luzes Douradas E eu digo Fazer Essa segunda etapa Depois de dois meses Que você fez A primeira etapa Para que o cabelo Se recupere Nesse meio tempo E agora Quem já está Com o cabelo Com mestres Descolorido Então você quer Adotar Este loiro Dourado Frio Nós temos que fazer Antes Uma champuzada Para fazer Essa limpeza De cor E em seguida Você tonaliza Com este tom Do loiro Dourado Meus amores Me sigam no Instagram Alessandra Bellari Que lá eu também dou Muitas dicas de cabelo E eu estou sempre por lá Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau